O que é o Major Garcia? A comemoração dos 83 anos da emancipação dessa cidade. Para nós é uma satisfação divulgar o trabalho da Força Aérea Brasileira. A Esquadrilha da Fumaça nasceu da iniciativa de jovens estrutores de voo da antiga Escola de Aeronáutica no Rio de Janeiro, que, nas horas de folga, treinava acrobacias em grupo. Seu objetivo era mostrar aos cadetes da aeronáutica a capacidade e a segurança dos aviões, motivando-os para a pilotagem militar. A primeira demonstração aconteceu em 14 de maio de 1952. Ao acrescentar fumaça, para facilitar a visualização e acompanhamento das acrobacias, o grupo foi carinhosamente batizado de Esquadrilha da Fumaça. Atualmente, a sede da esquadrilha se localiza na cidade de Piratsununga, no estado de São Paulo. Sua atual aeronave, o A-29 Super Tucano, representa um dos aviões mais modernos do mundo na sua categoria. Muito bem. Major, as crianças logo cedo falam, ah, eu queria ser piloto de avião, eu queria ser médico, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Como é que eu faço para ser piloto de avião? Primeiro, você tem que se dedicar bastante, se esforçar e nunca desistir do seu sonho. É assim com todos. Foi assim comigo, com todos os pilotos, sejam militares ou civis. Sobre a Força Aérea é interessante se informar pela internet os concursos, as formas de ingresso. www.fab.mil.br.br.br.ingresso. Ali você vai ter descrito todos os editais para ingressar na Força Aérea Brasileira, repetindo www.fab.mil.br.br.ingresso. Muito legal. Mas se é de regra, qual seria a idade? Eu com 14 anos procuro a FAB, com 15, com 18? Nós temos várias formas de ingresso. Na escola preparatória de cadetes do ar é em torno de 14 anos, 15 anos. Na academia da Força Aérea, já de 17 a 21, na escola de especialistas aeronáuticas, a idade avança um pouco mais. Então é interessante consultar no site qual concurso você gostaria de prestar ou qual forma de ingresso que seria ideal para você. Ah, legal. Quem quer voar tem que ir cedo, tem que ir mais cedo. Exatamente, exatamente. Tá, Jô. Então, Major, muito obrigado. Parabéns pelo show aqui no Guarujá. Mais uma vez, nós que agradecemos, divulgar um pouquinho do que é o trabalho da Força Aérea para vocês. Um forte abraço e fumaça já. É isso aí, obrigado.